Hapá, Reduro. Pegou, vai. Hapá, combateu. Hapá, combateu. Hapá, combateu. Hapá, combateu. Hapá, combateu. Hapá, combateu, fico-me. Mas eu preciso do banho, como pai é mudar. Porra! É assim, ninguém me dá essa, eu tenho esse encartado. Estou só com medo, ó, caralho. Valeu! Valeu! Parabéns, parabéns para os dois. Vamos, os dois.